...desta comissão na quarta sessão legislativa. A finalidade desta reunião é apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar as proposições da comissão. A sessão está suspensa por três minutos. Legenda Adriana Zanotto ...de 2017, requerimento assinado pelo deputado Luiz Humberto Carneiro. Em votação, senhores deputados, que aprovam o requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado. O projeto de lei 4677, de 2017, de autoria da deputada Geisa Teixeira, que dispõe sobre implantação de medidas de informação e proteção gestante parturiente contra a violência obstétrica no Estado, foi retirado de pauta por falta de pressupostos regimentais. Projeto de lei 4.606, de 2017, em turno único, que institui o dia do frentista. De autoria, deputado missionário Márcio Santiago. Relator, deputado Roberto Andrade. Com a palavra, o relator. De autoria, deputado missionário Márcio Santiago. O projeto em briga institui o dia do frentista. Observadas as balizas constitucionais referentes à competência e iniciativa, deviavendo justificativa razoável para a escolha da data, não vislumbramos qualquer vício na instituição do dia estadual do frentista, comemorado anualmente, no dia 12 de janeiro. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 4.606, de 2017, na forma apresentada. Em discussão. Em votação. Senhores deputados, com a própria permanência como se encontram, aprovado. Projeto de lei nº 1.388, de 2015, que dispõe sobre a proteção, auxílio e assistência aos policiais, bombeiros militares, policiais civis e agentes penitenciários do Estado. De autoria, deputado Urval Anjo. Relator, deputado Cristiano Silveira. Na sua ausência, redistribuiu a matéria. Redistribuiu a matéria ao deputado Sargento Rodrigues. Indaga o mesmo se está em condição de emitir seu parecer. Perfeitamente, senhor presidente. Com a palavra o relator. De autoria, deputado Urval Anjo, o projeto de lei nº 1.388, de 2015, resultando do desarquivamento do projeto de lei nº 1.353, de 2011, dispõe sobre a proteção, o auxílio e assistência aos policiais e bombeiros militares, policiais civis e agentes penitenciários do Estado. Fundamentação. Na legislatura passada, essa comissão manifestou sobre a proposição, tendo apresentado isso para o seu tipo. Como não ocorreram mudanças constitucionais que propiciassem uma nova interpretação da matéria, ratificamos o entendimento adotado, posteriormente reproduzimos a argumentação jurídica apresentada na ocasião. Proposição em exame. Pretende obrigar o Estado a fornecer proteção, auxílio, assistência aos policiais e bombeiros militares, policiais civis e agentes penitenciários, cuja vida esteja em situação de risco ou cuja integridade física esteja sendo ameaçada em razão da natureza de suas atividades ou em função do local onde residem. Para tanto, institui programa estadual de proteção, auxílio, assistência aos policiais e bombeiros militares, policiais civis e agentes penitenciários, bem como ao respectivo Conselho Deliberativo. Estabelece, por fim, que as despesas decorrindo a execução do programa ocorrerão à conta das dotações assinamentárias do órgão a que pertencer o beneficiado e o programa Lares Gerais. Obrigado. 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 Entendemos inicialmente que é legítima a iniciativa parlamentar analisada, salvo no que se refere à criação e à estruturação do Conselho, referidos ao artigo 4º, 5º, 6º e à previsão de ajuda financeira mensal constante no inciso 5º do artigo 3º e da dotação orçamentária referida no artigo 9º. O efeito nos termos do inciso 3º do artigo 66 da Constituição do Estado, por simetria ao pará 1º do artigo 61 e o artigo 165 da Constituição da República, a criação e a organização do órgão do Poder Executivo e o orçamento público são matéria de iniciativa privativa do Governo do Estado. Além disso, importa observar que, por força do princípio constitucional da separação dos poderes, a elaboração e execução de programas de governo, integra o rol de competência do Poder Executivo. Quando a execução de programas de ação governamental demanda recursos, esse deve estar previsto na lei orçamentária anual. A lua, em se tratando de programa de duração continuada, esse deve estar previsto também na Lei de Diretrizes Estamentárias, a LDO, por força do artigo 25 da Constituição da República, e no Plano Pluro e Anual de Ação Governamental, o PPAG, conforme inteligência do artigo 5º da Constituição do Estado. Ao que nos parece, portanto, o conteúdo do projeto deve limitar-se a estabelecer as diretrizes a serem observadas pelo Poder Executivo e os respectivos critérios de incidência. optamos, para tanto, por excluir do texto a referência a um programa estadual de proteção e auxílio aos policiais e bombeiros militares, policiais civis e agentes penitenciários, cuja instituição, repita-se, depende de previsão das referidas leis, que compõem o ciclo de planejamento. Para dar, a par dessas intervenções, decorrente de exigências de ordem constitucional, aproveitamos os exigências para promover breves ajustes do texto, em atenção às necessárias pradonizações e objetivamente do texto legal, conforme os preceitos da tecnologia ativa, tudo na forma das emendas número 1 e emendas 2, apresentadas ao final do parecer. Presidente, eu peço, V. Exª, que suspenda por dois minutos, apenas para que eu possa conversar aqui com a assessoria, com a consultoria sobre o restante que do parecer. Dois minutos apenas. A sessão 9 e o inciso 5º do artigo 3º, remunerando-se os demais, no inciso 9º do artigo 3º, a expressão do órgão executor do programa. Emenda número 2, substituiu-se o inciso 1 do artigo 3º, a expressão da inclusão do programa pela expressão do deferimento da medida e desse o capítulo do artigo 3º e os artigo 6º e 8º, a seguinte redação. Artigo 3º, para os fins do disposto nesta lei, o Poder Público assegurará aos policiais e bombeiros militares, policiais civis e agentes penitenciários e sócio-educativos, a que se refere o artigo 1º. Artigo 6º, a implementação do disposto nesta lei compete ao Poder Executivo decidir sobre os pedidos de proteção, auxílio e assistência. Dois, especificar os tipos de proteção, auxílio ou assistência pertinentes a cada caso. Três, determinar a exclusão daqueles que não tenham adaptado a proteção, auxílio e assistência ou que tenham manifestado conduta incompatível com as medidas definidas. Quatro, coordenar e uniformizar as ações de proteção, auxílio e assistência. Cinco, coordenar rede de proteção social entre entidades civis, militares e religiosas. Divulgar os objetivos desta lei entre os servidores públicos e militares. Sete, assegurar o sejeiro das providências e das informações referentes aos casos examinados. Oito, definir plano para adoção dos mecanismos de proteção às vítimas de ameaças nos casos de transferência e assistência. Artigo 8º, os policiais e bombeiros militares, policiais civis, agentes penitenciários e sócio-educativos, a que se refere o artigo 1º, terão prioridade na aquisição de moradia fora da área de risco, no âmbito de programa estadual de construção de unidades habitacionais, caso a situação se prolongue por mais de quatro anos. Este relator solicita também que seja retificado lá no artigo 1º e se coloque a expressão agente penitenciário e sócio-educativo lá no caput do artigo 1º. Este é o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer. Em votação, senhores deputados, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 1.444 de 2015, em primeiro turno, que dispõe sobre a prioridade de tramitação aos procedimentos administrativos, em que figure como parte interessada, direta ou indiretamente, nos processos administrativos no Estado de Minas Gerais, pessoa com idade igual ou superior a 65 anos. De autoria, deputado Carlos Pimenta. Relator, deputado Leonidio Bolsas. Ao examinar este projeto, não encontramos nenhum óbvio a sua tramitação, mas estamos apresentando o substitutivo número 1 para adequar a norma legislativa. e, portanto, diante deste novo substitutivo, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade deste projeto de lei, na forma do substitutivo. Em discussão, em votação. Senhores deputados, que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 1.461 de 2015, torna obrigatória a fixação de cartazes em estabelecimentos comerciais de grande circulação, bancos, terminais rodoviários, aeroviários e ferroviários, contendo informações sobre pessoas desaparecidas. De autoria conjunta dos deputados Noraldino Júnior e missionário Marcio Santiago. Relator, o deputado Antônio Jorge, que não faz mais parte do quadro desta comissão, redistribuiu a matéria ao deputado Roberto Andrade e indaga o mesmo se está em condições de emitir ou parecer. De autoria, o deputado Noraldino Júnior e Marcio Santiago, torna obrigatória a fixação de cartazes em estabelecimentos comerciais. As normas legais devem observar no processo, na sua formalização, o critério de razoabilidade que guarde estrita consonância com os padrões fundados do princípio da proporcionalidade. Por todos os atos emanados do Poder Público, devem ajustar a cláusula que consagra, em sua dimensão material, o princípio substantivo do processo offline. Lei distrital que, no caso, não observa os padrões mínimos de razoabilidade. Medida cautelar de ação direta de inconstitucionalidade, 2667, traço quadro do Instituto Federal. Em que pese o nobre intuito parlamentar, entendemos que o Estado não pode tutelar a totalidade das relações sociais que apresentam como problema específico. Diante do esforço, concluímos pela antijudicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1461, de 2015. Em discussão. Em votação. Senhores deputados, que aprovam aparecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei nº 13.167, de 2015, em primeiro turno, estabelece normas para concurso público a ser realizado no âmbito das administrações diretas e indiretas do Estado e revoga a Lei nº 13.167, de 20 de janeiro de 1999. De autoria do deputado Elismar Prado. Relator, deputado Isauro Calais. Na sua ausência, redistribuo a matéria, avocando a relatoria e passo a emitir o nosso parecer. A proposição tem por escopo estabelecer regras para elaboração e execução de concursos públicos na administração direta e indireta do Estado de Minas Gerais. Assim, dispõe o projeto sob o edital do concurso, a publicidade dos atos, as inscrições, as provas, os recursos e a nomeação. Esclarecemos que, na legislação passada, analisaram o projeto de lei nº 333, de 2011, que deu origem à proposta em tela. Esta comissão aprovou o substitutivo. Como não ocorreram mudanças constitucionais que propiciasse uma nova interpretação da matéria, ratificamos o entendimento adotado anteriormente e reproduzimos a argumentação jurídica apresentada na ocasião. Inicialmente, como esclarecer que a Constituição da República prevê, em seu artigo 37, inciso II, a realização de concursos públicos para ingressos na administração pública, ressalvados os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Como se vê, a obrigatoriedade do concurso público ressalvados os cargos em comissão e empregos com essa natureza refere-se a investidor em cargo ou emprego público, isto é, ao ingresso em cargo ou emprego isolado ou em cargo ou emprego público inicial da carreira na administração direta e indireta. Ainda sobre o tema, Eli Lopes Meirelles leciona que os concursos não têm forma ou procedimento estabelecido na Constituição, mas é de toda conveniência que sejam precedidos de uma regulamentação legal ou administrativa, amplamente divulgada, para que os candidatos se interdem suas bases e matérias exigidas. Por fim, quanto à regra de reserva de iniciativa sobre a matéria, destacamos o acórdão referente à ADIM, nº 2.672, publicado em 10 do ano de 2006, que teve como relator a ministra Ellen Grace. Entendeu que a Lei nº 6.663, de 2001, do Estado do Espírito Santo, a qual estabelece isenção de pagamento de taxa de concurso público, não dispõe sobre matéria relativa aos servidores públicos, tendo tratado de condição para se chegar à investidura em cargo público, que é o momento anterior à caracterização do candidato como servidor público, não restando configurada a inconstitucionalidade formal da referida lei. Todavia, com o fito de adequar o projeto de lei em estudo à técnica legislativa, legislativa apresentamos, ao final desse parecer, o substitutivo nº 1, pelo qual concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade deste projeto. Em discussão. Em votação. Senhores deputados, que o aprovo e permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 4.556, de 2017, em primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Lima, Duarte, o imóvel que especifica. De autoria, deputado Braulio Brás. Relator, deputado Durval Ângelo. Na sua ausência, aboca a relatoria e apresenta requerimento, no sentido de que este projeto seja encaminhado à Secretaria de Estado da Casa Civil para que informe essa Assembleia sobre a situação efetiva deste imóvel. E a Prefeitura Municipal de Lima, Duarte, para que se posicione sobre a doação pretendida. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que o aprovo e permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 4.655, de 2017, em primeiro turno. Obrigo os hospitais públicos e privados a comunicarem às delegacias de polícia o atendimento em suas unidades de pronto atendimento de casos de idosos, mulheres, crianças e adolescentes vítimas de agressões físicas. De autoria, do deputado missionário Márcio Santiago. Relator é o deputado Luiz Humberto Carneiro. Com a palavra, o relator. Na ausência do deputado Luiz Humberto Carneiro, redistribua a matéria ao deputado Sargento Rodrigues. Indago ao mês se está em condições de emitir o parecer. Perfeito, amém, senhor presidente. Com a palavra, o relator. De autoria, do deputado Márcio, missionário Márcio Santiago, a proposição em empígado obriga aos hospitais públicos e privados a comunicar às delegacias de polícia o atendimento em suas unidades de pronto atendimento de idosos, mulheres, crianças e adolescentes vítimas de agressões físicas. Publicado no Diário Legislativo, dia 5 de 10 de 2017, a proposição foi distribuída às Comissões de Constituição de Justiça e Segurança Pública. Fundamentação. O projeto de lei 4.655 de 2017 pretende obrigar aos hospitais públicos e privados a comunicar às delegacias de polícia o atendimento de possíveis vítimas de agressões físicas, em especial mulheres, idosos e crianças, para tanto, deverão constar o relatório de comunicação formal, o fato, a autoridade policial e o motivo de atendimento, o diagnóstico e a descrição do sistema das lesões e encaminhar encaminhamentos realizados. De plano, há que se ressaltar a existência de impedimentos formais ou materiais de ordem constitucional, que inviabilize a tramitação da proposta nessa Casa Legislativa. A disciplina da matéria não é expressamente otorgada a outro ente federado pela Constituição Federal, nem o tema sincero e a competência reservada ao governador do Estado. Logo, o projeto informal e materialmente viável, sob o prisma da constitucionalidade. A despeito da importância da proposição, entendemos que ela padece da falta de originalidade, ao menos em parte, sendo certo que o objeto da lei é inovar o ordenamento jurídico, instituir novas normas de conduta por meio de previsão de hipóteses ainda não colhidas por comando em vigor, ou alterando comandos já existentes, ou, finalmente, revogando comandos anteriores. Conclui-se que a necessidade de se criar uma norma que alcança determinada situação fática para lhe agregar efeito jurídico é condição inarredável para a edição de uma lei nova. E, em nosso entendimento, o projeto em análise não atende integralmente a essa condição. E, suposto, já existem leis em vigor no ordenamento jurídico estadual que disciplinam ainda que parcialmente o tema, com efeito da Lei nº 15.218, de 2014, que criou a notificação compulsória de violência contra as mulheres, obrigando estabelecimentos hospitalares públicos e privados que atendem mulheres vítimas em tese de violência física, sexual ou psicológica, a comunicar informalmente a essas ocorrências da Delegacia Especializada de Polícia Civil. No mesmo sentido, é de se mencionar a Lei nº 17.249, que criou a notificação compulsória de violência contra idosos e disciplina, em parte, o tema versado na proposição de análise. Entretanto, identificamos que não existe norma estadual específica que impõe aos hospitais públicos e privados do Estado a notificação compulsória à autoridade policial acerca de atendimentos médicos que surgiram à prática em tese de violência física contra crianças e adolescentes no Estado. Por isso, conflito de, com matar essa lacuna legislativa, apresentamos, ao final, o parecer desse parecer, substitutivo nº 1, que busca acrescentar a norma protetiva em tese com esse teor à legislação estadual. Em fase exposto, concluído pela consolidada legalidade e justiça do projeto de lei 4.655, na forma substitutiva nº 1, ser redigido. Fica criada a notificação compulsória da violência contra crianças e adolescentes a ser efetivada pelo estabelecimento público ou privado de serviço de saúde que prestar atendimento a crianças ou adolescentes vítimas de violência ou maus-tratos. Artigo 2º. Os casos atendidos por profissional de saúde e diagnosticados como de violência ou maus-tratos contra crianças ou adolescentes serão objeto da notificação de que trata esta lei. Artigo 3º. A notificação conterá identificação do paciente com nome, idade, escolaridade e endereço. 2. Identificação do acompanhante com nome, profissão e endereço. 3. No atendimento. Diagnóstico. Descrição objetiva dos sintomas e lesões apresentadas pelo paciente. Relata a situação social, familiar, econômico e cultural do paciente. A notificação que trata esta lei será preenchida em formulário oficial em três dias, das quais uma será mantida em arquivo de violência contra crianças e adolescentes no estabelecimento de saúde, que prestou atendimento e outros encaminhados à Polícia Civil e à Promotoria Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente. 5º. O descobrimento do disposto nesta lei por estabelecimento de serviços de saúde acarretará a seguinte penalidade. Na primeira ocorrência, o estabelecimento receberá advertência e deverá comprovar, no prazo de 30 dias, a contada data da advertência, a habilitação de seus recursos humanos e registros de violência dessa natureza. 2º. No caso de residência, o descobrimento do prazo estabelecido no inciso 1. O estabelecimento privado será apenado com multa diária no valor de R$ 3.202,56, o FENG, R$ 3.202,2,56 unidades fiscais do Estado Minas Gerais. O Poder Executivo se indicará por meio de regulamento, o órgão ou a entidade responsável pela aplicação dessa lei. Sala das Comissões, 7 de fevereiro de 2018. Esse é o policiação, Sr. Presidente. Em discussão, parecer. Em votação, Srs. Deputados, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei nº 4.725, de 2017, em primeiro turno, da nova redação para fundo do artigo 1º da Lei nº 13.138, de 18 de janeiro de 1999, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Poço Fundo o imóvel que especifica. De autoria, do deputado Ulisses Gomes, relator, deputado Leonidio Bolsas. O autor desse projeto, na verdade, ele pretende que esse imóvel, que foi doado em 1999 pelo Estado ao município de Poço Fundo, que tinha a destinação de instalação de uma escola, passe também a destinar-se à instalação de unidade da administração municipal, além da escola que foi construída. Portanto, o nosso parecer é pela judicidade, constitucionalidade e legalidade desse projeto, na forma do substitutivo nº 1. Em discussão, em votação, senhores deputados, que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de Lei nº 4.727, de 2017, em primeiro turno, dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Dom Joaquim o trecho que especifica. De autoria, deputado Tito Torres, relator e deputado Durval Anjos. Na sua ausência, avoca a relatoria e apresenta o parecer. A nossa conclusão é pela judicidade, constitucionalidade e legalidade desse projeto, que trata de uma doação de um trecho rodoviário que passa com saída pela MG 229, com início no quilombo 24 e termo no quilombo 30, saída para o município de Conceição do Mato Dentro. Já existe o entendimento desta comissão de que esses trechos rodoviários que estão sendo doados aos municípios, que estão já dentro do perímetro urbano, estão tendo o nosso parecer pela legalidade, constitucionalidade, sem necessidade de serem baixados em diligência, porque já se encontram no perímetro urbano. Portanto, em discussão, o nosso parecer. Em votação, senhores deputados, que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de Lei nº 4.731, de 2017, em primeiro turno, que dispõe sobre a desafetação de trecho rodoviário que especifica, autoriza o poder executivo a doá-lo ao município de Carmo do Cajuru. De autoria do deputado Inácio Franco, relator deputado Leonidio Bolsas. Nesse mesmo sentido do projeto que votamos anteriormente, esse também visa destinar ao município de Carmo do Cajuru um trecho rodoviário que já está no perímetro urbano. Portanto, o nosso parecer é pela judicidade, constitucionalidade e legalidade desse projeto de lei. Em discussão. Em votação, senhores deputados, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei nº 4.739, de 2017, dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o poder executivo a doá-lo ao município de Senador Firmino, o trecho que especifica. De autoria, deputado Tito Torres, relator deputado Leonidio Bolsas. Este também visa desafetar um trecho da rodovia MG 124, que liga os municípios do Senador Firmino e de Vinésia, também dentro do perímetro urbano. Estamos apenas apresentando a emenda nº 1, para acrescentar aqui que o trecho de que trata esta lei reverterá o patrimônio do Estado, se vindo o prazo de cinco anos, contado a publicação desta lei, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo 1 do artigo 2º. É evidente que este é um trecho de rodovia que já se encontra dentro do município, ele já está cumprindo a função. Mas, como na hora de transferir o bem, isso já é uma exigência da lei, nós estamos, então, fazendo essa emenda. Em discussão, o parecer. Em votação. Senhores deputados, com a própria permaneça como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei nº 4.740, de 2017, em primeiro turno, dispõe sobre desafetação de bem público, autoriza o Poder Executivo, aduado ao município do Senador Firmino, trecho que especifica, de autoria, deputado Tito Torres, relator, deputado Leonidio Bolsas. Este é outro trecho de rodovia, na outra saída, entre os quilômetros 54 e os 56.78 da rodovia MG 280. O nosso parecer é pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do mesmo, com a emenda nº 1, que trata também da reversão ao patrimônio do Estado, se fim do prazo de cinco anos, contada a data da publicação dessa lei, não lhe tiver sido dada a destinação prevista para fundo o artigo 2º. Em discussão. É em votação, senhores deputados, que o aprovo e permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de Lei nº 4.742, de 2017, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Santa Rita, do Jacutingo, imóvel que especifica, de autoria, deputado Duarte Bechir, relator, deputado Durval Ângelo. Na sua ausência, avoca a relatoria e apresenta o requerimento, no sentido de que seja encaminhada esta proposição à Secretaria de Estado da Casa Civil, para que informe sobre a situação efetiva do imóvel e, se há algum óbvio, se a transferência domínio pleiteada. Em votação, requerimento, senhores deputados, que o aprovo e permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de Lei nº 4.773, de 2017, em primeiro turno, que dispõe sobre a distribuição de parcela da receita do produto da arrecadação do ICMS pertencente aos municípios, de autoria do deputado Paulo Guedes, relator, deputado Luiz Humberto Carneiro. Na sua ausência, redistribua a matéria e, ao deputado Sargento Rodrigues, indaga o mesmo se está em condição de admitir seu parecer. Perfeitamente. Sob orientação do relator, o deputado Luiz Humberto Carneiro, acompanha aqui a sugestão do relator, que foi designada em primeiro momento. O deputado que subscreve, na condição de relator do Projeto de Lei nº 4.773, de 2017, sede, autoria do deputado Paulo Guedes, tem como finalidade expor sobre a distribuição da parcela da receita do produto de arrecadação do ICMS pertencente aos municípios, requer a vossa excelência, no termo do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição encaminhada à Secretaria de Estado da Fazenda para que informe esta Casa sobre a viabilidade jurídica da proposição, a conveniência e a oportunidade das medidas contidas no projeto, bem como os aspectos financeiros e orçamentários decorrentes da sua aplicação para os municípios. Este é o nosso posicionamento, Sr. Presidente. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Pela ordem, Sr. Presidente. Com a palavra, o deputado João Leite. Sr. Presidente, apenas para citar aqui a presença da promotora, a doutora Gisele Ribeiro, que é a promotora do Patrimônio Cultural do Estado de Minas Gerais, interessada justamente nesta matéria específica, acompanhando no Estado. Me parece que ficou satisfeita com a determinação da Comissão de diligência nesta matéria tão importante para todos os municípios. Deputado Dalmo Ribeiro. Presidente, uma alegria novamente estar aqui nesta comissão. Tive a honra de estar aí ao lado de V. Exª, com os demais pares, por longos anos. E exatamente quanto ao projeto que o deputado Luiz Humberto manifestou, quanto à diligência do deputado Paulo Guedes, do qual procura dar uma nova normativa, uma nova sistemática do ICMS solidário, com certeza trazendo inúmeros prejuízos a todos os municípios na área do turismo, do patrimônio, da cultura. Há exemplo que temos neste momento, conforme o deputado João Leite manifesta, uma representante também do nosso patrimônio do Estado de Minas Gerais. Eu quero, mais uma vez, manifestar também, ao meu lado, que está representando a Federação dos Circuitos do Estado de Minas Gerais, o Marinho, meu amigo, manifestando que estamos aí preocupadíssimos com esse projeto. Tanto é verdade que já temos uma emenda supressiva, também vários questionamentos, do qual entendemos essa situação que está, com certeza, o autor está levado a erro, a engano. Entendemos também que o projeto dificilmente caminhará essa casa. Mas, no mérito, já temos inúmeros requerimentos em todas as comissões para debatermos, em todo o Estado de Minas Gerais, o que representa hoje essa propositura desse projeto. Então, eu quero, mais uma vez, parabenizar o relator, encaminhando a Secretaria, de pedido de diligências, como também nós estaremos fazendo. Eu só quero manifestar, neste momento, a preocupação dos municípios turísticos, de todos os circuitos que têm a enfrentar essa propositura desse projeto. Então, eu quero agradecer a Vossa Excelência. Temos também já protocolado emendas supressivas. Entendemos que não há avante, não vá avante. Eu vejo que a inconstitucionalidade, a ilegalidade, não vou entrar porque eu não tenho condições como relator. Mas, no mérito, nós vamos ter um enfrentamento, sim, de várias audiências públicas, não somente em Belo Horizonte, em todo o Estado, já requerimentos. Inclusive, uma ontem já aprovada na Comissão de Desenvolvimento Econômico, para debater esse projeto, para conhecermos exatamente a propositura, o interesse do autor, em que pese todo o respeito que eu tenho por ele. Então, fica feita esta nossa preocupação de início. É um projeto, realmente, precisamos ter uma grande reflexão, um tempo nada de correria. É um projeto que, sem dúvida alguma, irá trazer prejuízo aos nossos municípios. Obrigado. Agradecemos a presença dos ilustres visitantes, como também dos servidores do Tribunal de Justiça, dos servidores do Ministério Público, também demais que estão aqui, nesta manhã, na Comissão de Constituição e Justiça, acompanhando os trabalhos. Esse projeto, deputado Dalmo Ribeiro, quero também agradecer a sua intervenção. Esse é um projeto que trata da distribuição da parcela de CMS pertencente aos municípios. É um projeto, o deputado João Leite se lembra muito bem, que foi na nossa primeira legislatura, em 94, 98, surgiram as primeiras discussões sobre isso, quando da implantação, quando da proposição da chamada Lei Hobbywood. Na verdade, para aqueles que estão nos ouvindo pela TV, ou mesmo aqui nos plenarinhos, é preciso esclarecer que todo recurso arrecadado pelo CMS é dito à Constituição Federal que 75% pertence aos estados e 25% é a parcela pertencente aos municípios. Dessa parcela pertencente aos municípios, esses 25%, 75%, ou seja, três quartos deles, deverão ser distribuídos aos municípios segundo o seu VAF, que é o valor adicionado fiscal, ou seja, de acordo com a participação de cada um dos municípios na formação desse bolo. Ou seja, é um viés totalmente econômico, dependendo da economia de cada município. E os outros 25%, um quarto, serão distribuídos aos municípios segundo o que dispuser a lei. Como não existia lei até aquele momento, até 1996, 97, existia apenas uma parcela muito pequena para os municípios mineradores, naquela ocasião. Então, foi quando o governo decidiu fazer um estudo e colocou vários critérios na distribuição desses 25%, que não seriam distribuídos de acordo com o VAF. Então, aí entrou, seria distribuído de acordo com a população do município em relação à população geral do Estado, 2%. 1% seria de acordo com a área do município em relação à área total do Estado, levando-se em conta que o município que tivesse maior área, provavelmente teria mais estradas para tomar conta, para serem mantidas em perfeito... para que pudessem ser mantidas em perfeita condição de uso. E assim por diante. Aí surgiram também aquelas cidades que investiram em que tem o turismo, alguns restou também um pouquinho para as mineradoras, e assim por diante. Esporte. Esporte. Uberlândia, hoje, a sociedade do deputado Arnaldo está em primeiro lugar no ranking. É a cidade que mais recebe, porque é a que mais investe no esporte, especialmente esporte educacional. Esporte na escola. Então, como lembrado pelo deputado João Leite, tinha também relação a investimentos no esporte, na cultura, e assim por diante. E no meio ambiente. Então, isso fez com que os municípios ficassem atentos a todas essas áreas, procurando receber uma parcela maior deste ICMS. Portanto, eu acho que uma mudança nesta lei, ela merece um estudo muito amplo, porque ela mexe, isso não pode ser, eu já havia discutido com o autor da proposição, o deputado Paulo Guedes, em que pese o seu interesse em estar ajudando aí vários municípios mais pobres do Estado, mas merece um estudo muito amplo, porque, na verdade, mexe com a vida de todos os municípios. E, além do que, cada deputado tem a sua visão de distribuição. Então, eu veria aqui que vários deputados poderiam, e podem ainda apresentar, um substitutivo, porque tem uma visão de mundo e um entendimento diferente na distribuição desses recursos. Então, é por isso que nós também gostaríamos aí de salientar a importância desse projeto ser estudado antes de ser colocado em votação. Passamos, então, ao próximo projeto, projeto de lei 4.781 de 2017, que dispõe sobre regras para a ação de grupos de intervenção perante qualquer aparelho do sistema prisional do Estado. De autoridade, o deputado missionário Márcio Santiago, relator é o deputado Eli Tarquini. Na sua ausência, avoca a relatoria e vou usar de prazo regimental para emissão do parecer. Aliás, esse projeto está com perda de prazo, portanto, solicito, vou fazer aqui a apresentação do nosso parecer, que, na verdade, é uma diligência que estamos pedindo, portanto, vamos voltar aí nas nossas considerações. Nós vamos pedir para que esse projeto seja encaminhado à Secretaria de Estado da Administração Prisional para que informe essa casa sobre existência à forma de atuação de grupo de intervenção de segurança penitenciária nas unidades prisionais do Estado e à Secretaria de Planejamento para que informe a sua proposição que cause impacto financeiro no orçamento estadual. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que eu aprovo. Permaneço como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei nº 4.821, de 2017, que dispõe sobre a desaventação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Luizburgo o trecho que especifica. De autoria, o deputado João Magalhães, relator, deputado Leonidio Bolsas. Esse projeto, como outros que nós relatamos nesta manhã, trata da doação, da desafetação, aliás, de trechos rodoviários que se encontram dentro de perímetros urbanos, no caso aqui do perímetro da cidade de Luizburgo. Portanto, o nosso parecer é pela juridicidade, com a sanidade e legalidade, com a emenda nº 1, que é a emenda que trata da reversão ao patrimônio do Estado se não cumprir a sanidade do prazo de cinco anos. Em discussão. Em votação. Senhores deputados, que aprovam o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei nº 4.843, de 2017, que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Piau, de autoria o deputado Ulisses Gomes, relator, o deputado Roberto Andrade. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, dentro dos mínimos critérios adotados por essa comissão, os tratados de afetação de trechos já com a área urbanizada, concluímos pela juridicidade, o nosso parecer é pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto 4.843, de 2017, na forma apresentada. Em discussão. Em votação, senhores deputados, com a própria permaneça como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei 4.845, de 2017, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Astolfo, Dutra, o imóvel que especifica. De autoria, deputado Carlos Henrique, relator, deputado Leonidio Bolsas. É uma satisfação ser o relator aqui desse projeto que procura doar ao município de Astolfo, Dutra, nossa querida cidade, onde foi prefeito o nosso amigo, doutor Natalino, médico querido do MDB, que, infelizmente, faleceu precocemente. Aproveitar aí, dar um abraço próximo aí da sua cidade, nossa vizinha, da nossa querida Viçosa, nossa querida Astolfo, Dutra. Nós estamos encaminhando esse projeto, solicitando, através do requerimento, para que seja encaminhada a Secretaria de Estado da Casa Civil e também a Prefeitura Municipal de Astolfo, Dutra, para que se posicione sobre essa doação. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que eu aprovo e permaneçam como se encontram. Aprovado. O projeto de lei nº 4.856, de 2017, em primeiro turno, dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo e doá-lo ao município de Pintópolis, de autoria do deputado Adal Clever Lopes, relator, deputado Leonidio Bolsas, que esse projeto, também, acho que o oitavo desta manhã, que trata da desafetação de trecho, no caso, aqui da rodovia MG 402, compreendido entre a saída para o município de Urucuia e a saída para o município de São Francisco, que se encontram em perímetros urbanos. Portanto, nosso parecer é pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do mesmo, com a emenda número 1 a seguir redigida. Em discussão, em votação, senhores deputados, que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei nº 4.872, de 2017, em primeiro turno, fixa o percentual da revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do quadro pessoal dos serviços auxiliares do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, referente ao ano 2017. De autoria do Procurador-Geral de Justiça, relator, avoco a relatoria e emito o parecer. não vislumbramos nenhum óbvio a tramitação desse projeto, cumpridos os requisitos legais, concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do mesmo, com a emenda número 1 a seguir redigida. Em discussão, em votação, senhores deputados, que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Presidente, a palavra do Estado Sargento Rodrigues. Presidente, eu queria apenas manifestar que votei favoravelmente. Nós acabamos de votar aqui o PL 4872, 4872, que fixa o percentual da revisão geral anual dos vencimentos e proventos dos servidores do quadro de pessoal dos serviços auxiliares do Ministério Público. logo em seguida, o reajuste da ordem de 4,08. Na verdade, não é um reajuste, reposição de perda inflacionária. Logo em seguida, nós votaremos o PL 4873 do Judiciário, que também trata da revisão geral anual. os dois projetos, deputado Dalmo, eles estão ancorados no artigo 24 da Constituição do Estado, que, na verdade, é cópia fiel do artigo 37 da Constituição da República, inciso 10, que trata da revisão geral anual aos servidores públicos. Mas eu quero alertar mais uma vez, mais uma vez, é a terceira vez que eu trato de revisão geral anual de servidores. O ano passado não foi diferente. Fizemos esse alerta em relação aos servidores da Assembleia, do Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública. Agora, deputado Dalmo, nós estamos votando a data base do Judiciário e do Ministério Público aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Mas e os servidores do Executivo? Deputado Leonidio, e os servidores do Executivo? Os servidores do Executivo estão há três anos sem sequer 1% de reposição da perda inflacionária. Nós já apuramos, segundo o IPEA, segundo a nossa assessora, a nossa competente assessora do Bloco de Oposição, a doutora Luísa Barreto, para esse ano, deputado João Leite, estamos aproximando do percentual de 25% de perda inflacionária, onde o governo do PT e Minas Gerais vem destruindo todas as políticas públicas do nosso Estado, em todas as áreas. Todos os servidores do Judiciário e do Ministério Público sabem o quanto sou ferrenho defensor deles aqui na Assembleia. Foram vários projetos que nós defendemos, vários projetos de iniciativa, várias emendas a projetos do Judiciário e do Ministério Público que nós tentamos aperfeiçoar e melhorar. Vocês estão de parabéns, estão de parabéns, porque estão, pelo menos, recebendo a reposição da inflação, porque não é aumento. Vocês não estão recebendo aumento. Vocês estão obtendo aquilo que é justo, que é de direito. Vou deixar isso aqui bem ressaltado. Mas e o governador Fernando Pimentel? O governo do PT em Minas Gerais, de vez em quando, petista, petista, aqueles doentes, aqueles doentes, o petista pode ser ladrão, pior do que for, ele continua falando que não é ladrão. É igual o caso de Lula. O que tem de gente doente do PT que fala que não é ladrão, mesmo condenado em segunda instância, 3 a 0, é algo assim absurdo. E os petistas aqui que defendem esse governo, não têm a coragem de ocupar a tribuna dessa casa para dizer que os servidores têm 3 anos que não têm revisão geral anual. Essa mesma Constituição do Estado e a Constituição da República que aplica a vocês do Judiciário e do Ministério Público é a mesma Constituição que aplica aos servidores do Executivo. É a mesma. E nós estamos chegando a um ponto, deputado Leonidio, deputado Roberto Andrade, deputado Down, deputado João Leite, nós estamos chegando a um ponto que está ficando assim em uma situação muito difícil. Você vê os servidores, eu vou falar, começa aqui. Ah, deputado, não, começa aqui. Os servidores da Assembleia, do Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Defensoria Pública que obteve ano passado 8,84% de reposição de inflação, todos esses servidores de órgãos de poder, obter a revisão geral anual e os demais servidores públicos do Estado. o piso nacional dos professores que foi tão alardeado pelo governo do PT, você não acha um deputado do PT para ir na tribuna cobrar do governador. É uma vergonha. Esse governo vem destruindo o Estado. Agora, dando uma de, uma de, fingindo de bobo, diz que está desocupando o Palácio Tiradentes para a economia de 5 milhões mensais. Olha, para aqueles que gostam de repetir mentira, para os petistas doentes que rezam na cartilha de Joseph Gelbs, que é o ministro propagandista de Hitler, que foi o ministro propagandista de Hitler, que é repetir a mentira mil vezes até ela virar a verdade, para esses doentes, quando assumiram aqui, vários líderes dele foram na tribuna aqui, repetir, ah, pegamos o governo com um déficit de 7 bilhões dos tucanos. Primeiro, para quem assume o governo, assumir ônus e bônus. E se você ganhou a eleição para governador, você tem que ser competente para administrar. Se não é, faz igualzinho o prefeito do PT, na semana passada da cidade administrativa, falou assim, pede para sair. Ele virou esse tipo governador, prefeito do PT, da cidade do sul de Minas, talvez os deputados lembrem até qual a cidade que foi. Prefeito do PT. São Sebastião da Bela Vista. São Sebastião da Bela Vista. O prefeito do PT diz assim para o governador, lá dentro da cidade administrativa, se não tem competência, pede para sair. Agora, não é fácil para este deputado, que sou servidor de carreira, aposentado, executivo, como segundo sargento da reserva do Corvo de Bombeiro, assistir aqui, votar e encaminhar favoravelmente à revisão geral anual e assistir Fernando Pimentel fingindo de morto. Onde estão os pelegos do Sidiúte? Cadê o Sidiúte? Por isso que o sindicato não pode pertencer a partido político. E aqui serve Sandra, os nossos amigos que estão aqui, Sandra Silvestrini, o nosso amigo ali, todos aqui os sindicatos do judiciário não podem, não podem pertencer à tal da Beatriz Serqueira. Deve estar de carnaval já. Não cobra um centavo. Porque o servidor da Segurança Pública, vocês veem. Nós estamos à frente das mobilizações. Este deputado aqui, participa de todas as mobilizações. E olha, que tem gente a serviço do governo para atacar esse deputado. Viu, Dal? Tem gente. Tem gente. Tem um deputado aí que debandou para o lado do governo, uma hora é vice-líder de manhã, depois não é. E tentou desarticular tudo, as manifestações, só que o pessoal da nossa classe sabe quem é quem. E que ataca covardemente, inclusive, este deputado, só não fala nome. porque em maio deste ano, aliás, do ano passado, lá de 2016, precisamente na data do aniversário do Dito Cujo, teve que me indenizar em 45 mil reais para o Dano Moraes. Que muita gente não sabe disso. Que está a serviço do governo. Então, esse governo do PT é maquia velho, cooptou chefe de polícia, cooptou coronéis da ativa, quase toda a cúpula da polícia militar está debaixo do balai deles. Destruiu o Ipseng, deputado João Leite. O síndico público estava lá agora. Agora. Lá na minoria, pedindo, pelo amor de Deus, que o Ipseng está completamente desarticulado. Destruído por falta de verba, cortando os convênios no Estado inteiro. Retirou criminosamente 2,888 milhões de reais agora do Instituto de Previdência dos Servidores Militares. Aí reúne uma meia dúzia de Pelego, reúne o deputado Pelego que fala, não, eu sou da base. Quando o governo ganhou, ele bateu no peito do deputado João Leite. Falou assim, agora é tudo novo, agora é tudo diferente, agora o governo é nosso, eu ganhei, se o governo ganhou, vai ser tudo diferente, eu vou melhorar a nossa polícia. Melhorou. Três anos de parcelamento, aliás, dois anos de parcelamento, três anos sem reposição da perda salarial, quase 3 bilhões desviados criminosamente para o Caixa Único do Estado. Concluo, por favor. E o reajuste e a reposição, o governo não fala nada. Eu não poderia deixar de falar isso aqui, deputado Leonidio. Não poderia? Não poderia por quê? Porque o IPSM está sendo massacrado por esse governo. o IPSM está sendo roubado por esse governo. E aí, tentam fazer um joguinho político sujo com vídeos apócrifos? Porque eu não. E eu não faço vídeo apócrifo, não. Eu falo, ó, cidadão, você tem condenação por isso. Está aqui a condenação. Ah, quem te condenou o TRF? Quem te condenou a Justiça Federal? E, infelizmente, infelizmente, não foi capaz, não foi capaz de arrancar sequer a reposição da perda inflacionária. Este governo é um governo nojento, de um governador bandido, larápio, que está destruindo as forças de segurança pública desse Estado. E cooptou muita gente, deputado Adalto. Governo inteligente. O PT é competentíssimo para cooptar as pessoas. Porque os caras podem estar roubando, podem estar destruindo a categoria que os seus aliados continuam defendendo ele. Não tem coragem de defender aqueles que realmente são a parte mais fraca. Não tem coragem, deputado Adalto. não tem coragem. É muito bravo para atacar os adversários políticos, mas não tem coragem de contrapor o governo. Não tem coragem de cobrar do governo. Não tem coragem. E, infelizmente, essa é a realidade. Essa revisão geral anual aqui do Judiciário do Ministério Público é o correto. É justo. O que vocês estão aqui pedindo para aprovar é justo, é correto. Foi por isso que eu aprovei e vou votar favoravelmente. Agora, esse governador deve aos servidores da segurança pública. Deve muito, porque ele vem destruindo tudo. O Promorá Militar, Promorá Militar, que já tinha atendido seis mil policiais e bombeiros militares do governo anterior, ele desviou novecentos e setenta milhões de reais por caixa única. zerou. Desde março quem não deposita. Essa é a realidade desse governador. Eu nunca vi um governo com tanta capacidade de cooptação, deputado Adalvo. Nunca vi. Nunca vi. E agora, deputado João Leite, onde que eles estão? Sábado. Não tem dinheiro para nada. Não tem dinheiro para o BPSM. Mais de duzentas nomeações. por que as pessoas não cobram isso? Cargo comissionado. Não tem dinheiro. E o governo vem falar que está fazendo economia. Ele briga lá com o vice. Mas é bom que agora ele vai vir para o Palácio da Liberdade. E aqui, aqui, no Palácio da Liberdade, fica mais fácil para a gente fazer a manifestação e cobrar dele aqui que nós temos que cobrar. Projeto de lei 4.873 de 2017, em primeiro turno, concede a revisão anual dos vencimentos proventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, referente à data base 2017 da Outros Providências, de autoria do Tribunal de Justiça, avoca a relatoria desse projeto e emita o parecer. No mesmo sentido do projeto anterior, não vislumbramos nenhum óbvio se a tramitação desse projeto, portanto, concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do mesmo, com a emenda número 1 a seguir redigida. É em discussão. Em votação, senhores deputados, com a própria permanência como se encontram, aprovado. Pela ordem, presidente. Com a palavra, o deputado Dalmo Ribeiro. Muito rapidamente, parabenizar a vossa excelência pelo parecer, saudando aqui todos os valorosos servidores, servidores do Ministério Público, do Poder Judiciário, que estão iniciando com esta primeira audiência, com este primeiro encontro, aqui na Comissão de Constituição e Justiça, buscando o direito líquido e certo de vocês. Eu quero manifestar desde já, quero cumprimentar a todos, na pessoa da Sandra, tantas e tantas empreitadas que tivemos juntos, manifestando que o nosso bloco irá caminhar muito junto com vocês. Iremos, com certeza, pedir agilidade nas demais outras comissões, para que, em breve, tenhamos, com certeza, aprovado no plenário da Casa o justo direito de todos que aqui se encontram. Agradecendo a presença de todos, contem com o nosso bloco e obrigado. Declaração de voto, senhor presidente. Para declarar seu voto, deputado João Leite. Queria também dizer do nosso apoio, não ao aumento, os servidores não estão recebendo aumento, a reposição, direito do trabalhador, da trabalhadora e queria também me juntar ao deputado Sargento Rodrigues para lamentar o que esse governo do PT está fazendo com o servidor no Estado de Minas Gerais. É muito triste vermos na Assembleia, hoje fomos procurados pelos síndios públicos, a situação dos servidores que sequer hoje são atendidos nos hospitais, porque o governo não paga os hospitais. me ligou uma servidora, era preciso tirar safenas dela e o hospital que faria isso cortou o convênio com o Estado. Então, além de não ter o atendimento do IPSENG, os policiais, totalmente abandonados, os policiais nos representam nas ruas, se tomar um tiro, não pode ser atendido, porque o Estado não paga. Estão cortados os convênios do IPSM, uma dívida de 2 bilhões e 900 milhões do governo do Estado só de 2015 para cá com o IPSM. É lamentável o que está acontecendo com o servidor público no Estado de Minas Gerais. Eu vejo pela minha mãe aposentada, tem que comprar os medicamentos, recebe parceladamente e agora os hospitais não atendem minha mãe mais, porque está cortado o convênio do IPSENG. É lamentável o que está acontecendo e, lamentavelmente, uma imprensa calada. Não está acontecendo nada. Também 85 milhões para propaganda. é o que o governo colocou este ano para gastar com a imprensa de Minas Gerais. Totalmente calada. Lamentável. Mas, pelo menos, temos a comemorar aqui o atendimento a servidores tão importantes. Judiciário, Ministério Público. Nós queremos comemorar isso e que chegue também aos servidores do Poder Executivo. Obrigado, presidente. Passamos à segunda fase de discussão e votação de proposição e dispensa para esse ação do plenário. Projeto de lei 4.077, 2017, que declara de utilidade pública Associação Cultural Quilombola de Santo Antônio do Fanado, conselho do município de Capelinha. De autoria, deputado Ivair Nogueira, relator, deputado Isauro Calais. na sua ausência, avoca a relatoria e vou emitir também parecer aos projetos de lei 4.849, 2017, que declara utilidade para a Associação Comunitária dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais da Comunidade Rural de São Vicente I, conselho do município de Varzelândia, de autoria, deputado Paulo Guedes, em que sou o relator original e também o projeto de lei 4.850, 2017, que declara utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais e Agricultores Familiar da Comunidade Tabuaí, Tabual, aliás, conselho do município de Varzelândia, também de autoria do deputado Paulo Guedes e que sou o relator. Esses três projetos que visam declarar utilidade pública estão dentro, os projetos apresentaram toda a documentação necessária e, portanto, o nosso parecer é pela judicidade, constitucionalidade e legalidade dos mesmos. Em discussão, os pareceres, cada um por sua vez. Em votação, os pareceres. Senhores deputados, com a própria permanência como se encontram, aprovado. Com a palavra o deputado Roberto Andrade para emitir parecer aos projetos de lei 4.368, 2017, que dá denominação à rodovia 900 AMG 1105, e dá acesso ao município de Indianópolis, rodovia BR 365, de autoria do deputado Arnaldo Silva, e também aos projetos de lei 4.424, de 2017, declarado utilidade pública Estrela, Futebol Clube, com a série do município Ribeirão das Neves, de autoria do deputado João Leite, em que o relator é do deputado Bonifácio Mourão, estou redistribuindo o deputado Roberto Andrade, e também o projeto de lei 4.689, de 2017, que declara atividade popular São Vicente de Paulo, de Cariaçu, conselho do município de Cariaçu, de autoria do deputado Emidinho Madeira, e o relator era o deputado Bonifácio Mourão. Qual a palavra o relator? Sr. Presidente, todos os três projetos cumpriram as questões de legalidade, constitucionalidade, ilegalidade, portanto, o nosso parecer, com exceção do projeto do deputado Arnaldo Silva, que estão propondo a emenda número 1, mas também pelo parecer pela aprovação, o nosso parecer pela aprovação dos três projetos já nominados por vossa excelência. Em discussão, os pareceres. Em votação, os pareceres, cada um por sua vez. Srs. Deputados, com a própria permaneça como se encontram, aprovados. Projeto de lei nº 4.841, de 2017, que declara de utilidade pública associação comunitária da vereda à SCV, conselho do município de Medina, de autoria do deputado Gilberto Abramo, relator, deputado Urval Anjo, na sua ausência, avoca a relatoria e vou também avocar a relatoria dos projetos de lei nº 4.842, de 2017, que declara de utilidade pública e associação de promoção humana e ação social, conselho do município de postos de caldo e de autoria e deputado Ulisses Gomes, em que o relator era o deputado Elita Arquíneo, e também o projeto de lei nº 4.842, de 2017, que declara de utilidade pública e associação dos pequenos produtores rurais de vereda do engenho Aspep, conselho do município de Urucuia, de autoria e deputado Paulo Guedes, em que o relator era também o deputado Elita Arquíneo. Na sua ausência, isso vou emitir os pareceres. Esses três projetos apresentaram toda a documentação exigida na lei 12.972, portanto, o nosso parecer é pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade dos mesmos. Em discussão, os pareceres, cada um por sua vez. Em votação, senhores deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados. Fora da ordem, evidentemente, mas nós recebemos nesta comissão uma correspondência ao ofício do senhor Bruno Seumi Deifal, presidente da Câmara de Dirigentes de Geologia de Belo Horizonte, publicado no Diário Legislativo em 3 de fevereiro de 2018, solicitando que sejam enviados esforços para, enviados esforços para impedir a aprovação dos projetos de lei 4.244, 4.391, 2017, e para aprovação do projeto de lei 4.584, 2017. Indago, senhores deputados, se alguma matéria ser apresentada na terceira fase da ordem do dia sobre a mesa e requerimentos formulados pelos relatores do projeto de lei 4.862, 4.864, 2017, aos respectivos autores para que os projetos sejam instruídos com a documentação necessária à sua tramitação. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Senhores deputados, que os aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados. Cumprindo a finalidade desta reunião, a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares, convoco-se primeiro para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura e data em certos trabalhos. Muito obrigado.